Embora não seja o objetivo das afiliadas da ABEP, que é a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de TIC, prover serviços de telecomunicação, isso acaba sendo uma necessidade em função dos serviços que a gente tem que prover, tanto para a gestão pública como para o cidadão. No momento que a gente ainda não tem uma conectividade no nível adequado para atender a população em geral e também os órgãos públicos, acaba que algumas entidades estão indo nesse caminho. Quer dizer, dou o exemplo do Ceará, um cinturão digital. É um projeto que, num primeiro instante, foi de passagem de fibra e agora está sendo feito convênio com as prefeituras para que você tenha uma maior capilaridade. E nesse instante, está tendo licitação no sentido de que as próprias operadoras possam usar dessa fibra que foi passada para que elas também possam fornecer serviço. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro. Cerca de uns cinco ou seis anos atrás, nós estávamos com um projeto na Embarra do Piraí. Não foi Piraí, não. Foi o Piraí lá do Pesão que foi o que iniciou todo esse processo das cidades digitais. Nós estávamos com um projeto em Embarra do Piraí para chegar a Ipiabas, que é um distrito de Embarra do Piraí. E naquele momento a gente estava com muita dificuldade. Por que Embarra do Piraí? Porque Embarra do Piraí não estava querendo ter só um hotspot. É como se hoje você fosse inaugurar uma praça, um viaduto. Não é o caso de inaugurar hotspots só para acesso à população, que é importante também. Mas principalmente o desenvolvimento econômico e social da região. Ipiabas estava sendo definido dentro do modelo, planejamento estratégico da prefeitura, como um polo de desenvolvimento industrial. Então incentiva que indústrias fossem alocadas ali. E também o desenvolvimento turístico da região, porque é o caminho para a conservatória. Que já é de um distrito de Valença, mas no caminho tem Ipiabas. Depois, como a gente trouxe para a operadora esse desafio, foram passados cerca de 15 quilômetros de fibra. E no dia que eu estava presente para a inauguração daquele telecentro e da ligação de uma escola pública, estava a operadora com vários funcionários oferecendo a DSL. Tem um fator importante que eu entendo que o governo, às vezes, fomenta a abertura de estrada, como se fossem os bandeirantes entrando pelo interior do país. E aí, com isso, viabiliza também que as operadoras possam vir junto. Eu acho que tem que ser um processo conjugado. Aqui no Rio, em particular, e também está tendo uma discussão pelas várias afiliadas da BEP, o modelo de PPP, de parceria privada. Por quê? Como você bem comentou, a dificuldade depois fica na sustentabilidade dessas infraestruturas. Quer dizer, como não é nossa vocação, mesmo que você monte a infraestrutura e depois faça uma concessão, isso também não é do nosso DNA. Então, a gente está entendendo importante as redes estaduais pela deficiência que a gente ainda tem na área de telecomunicações, só por causa disso. Há uma questão também, aí a gente colocando essa questão de deficiência, a gente vai entrar no ponto do acesso ao Wi-Fi. O próprio Rio de Janeiro desenvolveu um projeto de Wi-Fi gratuito, tentou expandir isso pela cidade, mas a gente percebe que esse projeto não andou como deveria ter andado. O que aconteceu e como que vocês enxergam essa questão do Wi-Fi gratuito, de cada vez mais precisar ter conexão nos pontos e o Estado está dando essa conexão? Eu acho que também está na mesma linha, como eu comentei, das redes estaduais. Quer dizer, ter hotspot, acesso gratuito à população, é algo que é inevitável. Aí você pode pensar, bom, mas a gente está fazendo orla. A orla, não estamos falando de turistas que chegam aqui no Estado para visitar a cidade e precisa ter esse acesso. Num primeiro instante, foram feitas parcerias entre universidades, o governo do Estado e as operadoras para fazer essa infraestrutura, sendo que a operadora basicamente com um backbone, mas a infraestrutura de distribuição Wi-Fi era do próprio governo do Estado. Mas, mais uma vez, não é a vocação do governo do Estado. E fica difícil você manter essas estruturas permanentemente. O que está sendo feito agora pelo novo secretário de Ciência e Tecnologia? Ele está revendo esses projetos, contratando empresas para manter esses hotspots funcionando e depois talvez isso caiba dentro do modelo de PPP que a gente está começando a formular aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse modelo de PPP envolveria a rede de fibra óptica, o backbone estadual e os pontos de Wi-Fi também? É, o que a gente está, num momento, estudando é a possibilidade de a gente ter não só uma PPP para o backbone, mas também para a última milha. A última milha é essa, que é para atender prioritariamente os órgãos governamentais, mas também atender telecentros, atender, por exemplo, comunidades pacificadas e, consequentemente, também hotspot em alguma dessas comunidades, seja por um aspecto turístico, seja por um aspecto também de desenvolvimento social daquelas comunidades. O Rio de Janeiro recém inaugurou o seu centro de comando de controle, pensando aí nos mega eventos que estão chegando, né? Agora estão realmente batendo a porta. O que tem de infra, de telecomunicação e de TI nesse projeto, Paulo? É, o centro integrado de comando e controle, desenvolvido pelo governo do Estado, ele foi pioneiro no desenvolvimento de centros com essa natureza. Tanto que Brasília, agora, o Ministério da Justiça, está implementando um grande centro também de comando e controle que vai coordenar os demais centros de integrado de comando e controle nos locais onde vai acontecer a Copa do Mundo. Mas o Rio de Janeiro, por ter partido na frente, a gente montou uma estrutura e essa estrutura, inclusive, vai servir agora na Copa das Confederações como uma coordenadora dos demais centros que estão sendo localizados nas outras cidades. Esse centro é fortemente baseado em tecnologia, não podia ser diferente, né? Nós temos um mega telão, né? É onde nós possuímos uma visão de cerca de mil câmeras espalhadas pelo Estado e, principalmente, pela cidade do Rio de Janeiro, seis centros da própria prefeitura e 450 do Estado, onde a gente vai poder monitorar e verificar como é que está a circulação do trânsito, também, ou eventuais incidentes, e, principalmente, monitorar os aspectos de segurança. Esse centro tem, dentro do centro, uma sala-cofre com toda a estrutura de TI forte, né? Porque é bastante compatível com a demanda que vai acontecer nesses eventos. E, além disso, a gente está alocando nas viaturas, né? Por solicitação da Secretaria de Segurança Pública, o Prodésio está colaborando com eles na locação de modems 3G, chips 3G, nessas viaturas, porque eles têm já um terminal embarcado, onde, por câmeras, eles vão poder ver o que está acontecendo dentro da viatura e fora da viatura. Isso, por enquanto, é 3G e a gente está esperando, é que esse evento é fundamental para nós, que a gente possa migrar rapidamente para o 4G, para agilizar não só o acesso, mas também ter uma qualidade melhor na captura dessas imagens.